E se você descobrisse que agora você pode personalizar o seu drone da forma que quisesse? Ou que talvez novos kits animais de skins estão chegando nessa temporada junto de um modo apenas de snipers? Isso te animaria? Porque foram de fato essas algumas das novidades da nova atualização 3.1 que chegou essa semana ao Seed, corrigindo os problemas iniciais da temporada, mas deixando um deles de fora. Nesse vídeo eu vou te contar todas essas novidades e vazamentos detalhadinhos como sempre, mas antes fica aqui um recadinho. No dia 6 de outubro eu vou estar na Brasil Game Show em um meet and greet pra trocar uma ideia com vocês. Eu vou estar por lá por volta das 15h até as 16h pra quem quiser trocar uma ideia, e caso você esteja de bobeira, já corre e acesse o link aqui na descrição pra garantir o seu ingresso, porque essa BGS vai estar demais. E depois de dois anos aí sem feiras gamers, a gente merece uma, né? Vejo vocês por lá. E estão disponíveis algumas novidadeszinhas dentro do Rainbow Six. A primeira delas é o novo modo arcade apenas de snipers da temporada. O evento já está disponível até o dia 28 de setembro, e se consiste em partidas de 5 contra 5 com 8 minutos de duração, numa mecânica igual a do modo TDM com 75 eliminações necessárias pra equipe vencer a partida. O grande detalhe é que a gente vai jogar dessa vez na parte de fora dos mapas chalé, verdade ou consequência do showdown, e de base retrabalhada com a CSRX da Kali, e o canhão de mão com a COG do Kaid e da Nomad. Apenas armas de extrema precisão dessa vez, com essa espécie de showdown 2.0, se podemos dizer. Além disso, as novas skins de time Tier 2 de 2022 estão disponíveis. São no total 6 organizações novas que estão chegando no cenário, e com skins exclusivas pra algumas armas. O pacote com skin mais o fundo de card universal estão custando 720 créditos R6, ou 648 créditos com os 10% de desconto do pato de batalha premium. E você tem como comprar agora as skins de armas separado do pacote, só que ao invés de saírem por 300 créditos como era antigamente, elas saem por 600 créditos R6 cada, ou 540 se você tiver os 10% off. Lembrando que essas skins de time que estão na loja, elas ficam disponíveis até 1º de março de 2024. Depois a Ubisoft vai limpar a loja de eSports, e o que acontece a seguir só Deus sabe. Essas novidades elas chegaram com a atualização 3.1, que foi lançada nessa terça-feira dia 20. A atualização chegou na casa dos 1GB e 300MB em média, corrigindo alguns problemas da temporada. Desde bugs com o indicador de cruzimento das granadas, o gadget do Vigil não evitar que o operador fosse marcado pelo Green, diversas animações de MVP com problemas, pacotes bravo dando erro na abertura, e vários problemas de textura, áudio e qualidade de vida. Eu vou deixar claro os patch notes aí abaixo pra vocês darem uma olhadinha depois, mas pro que vocês querem saber a resposta é não. O problema da tela ficar congelando e crashar o game não foi corrigido. Inclusive, ele aconteceu comigo assim que eu baixei a atualização ontem em live, crashando o meu jogo, e depois de todo o meu time a cada rodada. A Ubisoft já tinha antecipado semana passada que esse ainda era um problema sob investigação, e desculpa, mas cara, isso é simplesmente ridículo. Esse é um problema que fecha o game dos jogadores durante partidas. É um bug de categoria crítica, que deveria ficar no máximo uma semana dentro do jogo até se consertado. E ele já tá em investigação exatamente há um mês, desde 21 de agosto e até agora nada. A próxima atualização só deve ser lançada daqui umas duas semanas talvez, e nesse meio tempo mais skins vão ser disponibilizadas, mesmo com o camarada não podendo jogar. Eu entendo que os devs precisam gerar renda pra manter o game e tudo mais, até por isso que o Rainbow Six é um dos três ativos mais rentáveis da Ubisoft hoje, mas é uma prioridade muito tosca investir em 10 tipos de skins diferentes por temporada, e a galera da otimização do jogo ser tão lenta como é. Eu não sei se são 100 ou 1000 pessoas que ficam nessa área da equipe, mas desde 2017, toda a comunidade reclamando da velocidade dos devs de resolverem problemas e glitz, e quase no ano 8 até agora a Ubisoft não priorizou esse setor dos estúdios. Complicado, hein, dona Ubisoft? Bem complicado, na verdade. Mas vamos focar porque tem vazamentos novos, senhoras e senhores. Ainda na Brutal Swarm, a gente vai receber os pacotes em colaboração com a franquia Nier, incluindo o pacote de skins do Maverick, inspirado no Nier Replicant, e também o Elite da Iana, que deve ser o primeiro Elite dessa temporada em parceria com Nier Automara. Esses dois pacotes devem chegar em outubro com a atualização de meia temporada, e o Warden Elite chega no final da temporada lá pro dia 22 ou 23 de novembro. Lembrando que pra todas essas skins da temporada clicando aí acima nesse card, você consegue ver todas elas com mais detalhes se quiserem, viu? Mas ó, outra colaboração que tá vindo por aí é com o WWE. Serão dois pacotes que vão incluir um traje e skins de armas novas pro Blackbird, inspirado no Dead Man, e pra Thorn, inspirado na Beck, com esse visual animal. Em ambos os operadores, o rosto deles são alterados levemente, o que eu achei meio estranho, mas enfim. Pra fechar o pacote, eles acompanham um fundo de Kaling Card exclusivo desses dois operadores. E outra novidade que foi encontrada pelo Lungo no jogo foram as poses de operador que vão chegar na coleção do Doctor's Curse desse ano, que é o evento de Halloween mais temático que a gente tem pra quem não sabe. Desde poses do Sledge Caçador de 2019, até os operadores da coleção de 2021 e os novos dessa coleção de 2022. Só que no caso, os novos monstros desse ano eles estão com essa tag PH no centro, mostrando que ainda é uma pose em desenvolvimento e o resultado final vai sendo uma qualidade maior. Além, claro, desses três fundos de cards temáticos do evento também. Agora passando pra temporada 4, que chega em dezembro, os vazamentos já antecipam que esse vai ser o novo pacote de boas-vindas sazonal, adicionando essa skin de arma universal meio aquarela e simplisona, e essa skin de acessórios mais colorida que eu particularmente achei muito fera. Esse vai ser um pacote de R$150,00 mais ou menos no PC, e nos consoles deve chegar um pouquinho mais caro. Além do mais, novidades da Solis, que vai ser a última defensora de 2022. Agora parece que foi atualizada a descrição do gadget dela com o seguinte texto, abre aspas, enquanto ativo, a visão central do dispositivo identifica os gadgets eletrônicos mais próximos, fecha aspas. Então vai ser exatamente como a gente já imaginava, uma IQ na defesa que consegue ver onde estão sendo posicionados os gadgets próximos a ela quando o gadget dela estiver ativo. E sinceramente, eu já tô achando isso daqui bem mais útil do que o Green, falo mesmo. E por fim, saca só o que tá chegando. Aparentemente estão sendo preparadas skins de drones atacantes pra essa última temporada também. Foi encontrado um texto dizendo, abre aspas, em modos de jogo com repique de atacantes, a skin de drone do operador que você escolheu durante a fase de preparação será aplicada a todos os seus drones durante a rodada. Fecha aspas. Então de primeiro momento eles devem fazer skins bem simples mesmo, só pra falar que tem, e depois começar a liberar as skins mais coloridas e até as que já vieram como aquela rosa do Rainbow's Magic. Será que isso daqui vai dar certo skin em drones, sério? Eu particularmente gosto, quanto mais customização melhor é, mas entra naquele ponto de agora a pouco. Essa é a prioridade mesmo, será? Enfim, já comenta aí abaixo se você curtiu essas novidades e skins de drones, finalmente, só tá voltando agora skins de faquinhas, né não? Comenta aí abaixo a sua opinião. Lembrando que você não pode se esquecer de adquirir o seu ingresso pra BGS, que eu tô doido pra encontrar vocês por lá. O link de acesso pra página da BGS vai estar aqui na descrição junto das fontes utilizadas pra gravação desse vídeo, pode crer? Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de partilhar com seus amigos para me ajudar o feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo do Clownar Slamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo, e até mais galera. E até mais galera. Legenda por Sônia Ruberti